Fala galera, antes de rodar o vídeo, dá aquela fortalecida no like, compartilha com os amigos, deixa aquele sublimaroto Não se esquece de participar do sorteio aqui desse mouse RGB junto com esse mousepad gamer aqui Primeiro link na descrição, tamo junto. Roda o vídeo aí, editor! É, batata! Boa de lobby aqui, na verdade Marquei, marquei no começo aí, na bagaceira ali Esse lugar é ruim, não, esse lugar é horrível Então marca que eu não sei não Aqui ó, aqui ó, essa pó de bosta aqui é bom, galera Pode bosta? Pode bosta aí Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara Você manja da zoeira, hein Ó, esse mapa é qualquer lugar, menos esse Peste Cova aí Porra, porra, Kutz Tu tinha 52 lugar pra ser Foi logo no único Pois é, porra Marquei não, esse aí não É nada, foi porque fui eu, moço É marcação Se cair no meio da neve, tá melhor, porra 31 Matei Boa Tem mais um, eu acho, lá dentro Vou fazer molotov Faz, faz, faz Pronto Boa Vai, picaralho Daquela pedra lá em cima, vi, vi, agora vi, agora vi Matei Boa 130 Derrubei Boa Na pedra, na pedra, marcando na pano Tem um marcando na pedra aí, ó, da frente Eu joguei a HE, viu Snake, cuidado Matei Contou a minha, contou a minha Costa, costa, atirando Costa, costa, atirando Aqui comigo Calma, GM, calma, segura Cuidado, vejo na sua frente Fiz HE Derrubei um Matei Cuidado, GM Fazer molotov lá Já ajuda Fiz uma, fiz duas Tomou muita Tô contigo, GM, tô dando cover É, é, do teu lado aí, Snake Um me atirou Boa, GM Só tem mais um Vamos com calma Achei 185 Pedra Beleza Longe? Aqui, nessa pedra aqui Que a HE vai cair, ó Ah, é, veja Pokebola Uma HE Boa Caralho Terminei com seis aqui ainda Seis kills também nessa porra Falei, Xerawin Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma